Música De prosperidade Queria agradecer muito a Assembleia Legislativa No nome principalmente do presidente Eu vou deixar ele falar até Eu vou deixar que o presidente encerre Mesmo não sendo o protocolo ideal Mas porque essa é uma ideia dele Que não seria justo que não deixasse o presidente André Ciliano Encerrar até como prova De que hoje o tempo do estado do Rio de Janeiro Não é um tempo que o político olha para si Mas é um tempo que nós juntos Olhamos para a nossa população E do que a gente pode fazer por ela Ainda há entre nós, infelizmente Gente que quanto pior, melhor Mas a gente deixa essa turma falando sozinha A gente trabalha para o Rio de Janeiro dar certo Obrigado pelo carinho Prefeito, a palavra é sua Eu tenho juízo, né? Eu vou passar a palavra para o governador Fica aqui com ele, por favor Fica aqui, por favor Então, eu já saldei aqui os presentes Eu queria saudar a Lujosa Que eu estou vendo agora Queria saudar o senhor Rodolfo Tavares Que é o presidente da FAERJ Que é a Federação da Agricultura Pecuária do estado do Rio de Janeiro Queria saudar o Benito Parê Que é o presidente sindicato das empresas de informática do Rio Fazia uma saudação especial ao governador Nós estamos entrando em uma discussão Que é o plano estadual de fertilizantes Nós fizemos na semana passada Eu e o Benício juntamente com o pessoal da Embrapa O pessoal da Secretaria Estratégica do Governo Federal Fizemos um debate E amanhã vamos estar apresentando na Assembleia Legislativa Um plano, primeiro plano estadual de fertilizantes Por isso eu queria saudar a Maria de Luz Que é a chefe geral da Embrapa Solos no Rio E o José Carlos Polidora Que é o pesquisador da Embrapa Solos Que é uma autoridade desse tempo Saudar aqui o Rafael Nosso reitor do Instituto Federal Saudar a Cristina aqui E vejo Nossa Cristina Da Associação dos Distribuidores Saudar Eu quero fazer uma outra saudação aqui Ao Caetano Que está representando a Fijã Ao Antônio Queiroz Da nossa equipe da Fê Comércio Ao Sérgio do Senac E queria saudar o Sérgio da Rio Indústria também Sérgio Que tem sido um parceiro nosso Discutindo Desonerações de alguns setores Governador Nós avançamos muito nesse tempo Eu vi ali há pouco Luiz Paulo Deputado Luiz Vem aqui por favor Fica aqui na frente Por favor Queria Em meu nome e nome da Assembleia Legislativa Das deputadas e deputados Governador Nós fizemos alguns debates Sobre o fundo somerano Lembro bem lá no Noroeste Nelson 13 municípios Reclamação De todos os Prefeitos Linha De eletricidade Tem um exemplo Lá Vinícius Lá em Santo Antônio de Pava Da Copapa Ela compra uma máquina De 45 milhões de reais E ela não consegue produzir Porque quando ela põe A máquina para rodar A energia cai E ela perde produção Então ela Prefere Manter O equipamento Não com sua plena Capacidade de produção 9 milhões 800 mil reais Resolve Uma linha Não é isso Jair? E a gente viu também Uns mais outros menos Próprio Taperuna Tem problema de Energia Custa lá Sérgio Para fazer Subestação Mais Nós vamos estar fazendo Uma reunião Governador Semana Com a Enion Para a gente tentar Entender E nós criamos Um projeto Aprovamos Um programa Com recurso Do fundo orçamentário Para que a gente possa Fazer investimento Com esse fundo Que é Aquele Famoso 10% Que as empresas Que tem o benefício fiscal Retornam Para o Estado Então usar Basta esse recurso Para ver se a gente consegue Atender Lá O Noroeste 13 municípios Max A gente estuda um pouquinho Lê aqui A Fijan Lê O Sebrae Para chegar Bem esclarecido Lá Na região E a gente viu Que não Não tinha isso Não estava Nem na Nem no CDL Nem na Fê Comércio Nem na Fijan Nem no Sebrae Não tinha essa demanda Então É um exemplo Que a gente pode fazer Com poucos recursos Mas o fundo Eu lembro bem Quando eu liguei Para o governador Pela manhã Tinha deputados Querendo fazer Leis Para dizer Aonde teria que Gastar o recurso Da cidade Aí eu liguei para ele Para ele Governador Eu acho que a gente Não tem que Que definir Aonde vai os recursos Apesar que é um recurso De todos esses anos Mas eu vou propor Um fundo soberano Que eu acredito Que nos próximos 4, 5 anos O Estado Vai ser superavitário Na questão dos royalties De participação especial E ele Disse a ele 30% no fundo Ele gostou No primeiro momento Só não gostou Quando viu No final do ano Que era mais de 2 bilhões Mas é isso Eu não tenho dúvida O Estado Vai ter uma produção Sempre maior Em relação a Bacia de Santos Ao pré-sal Logicamente Agora o preço Foi muito além Do imaginado Mas Vejo uma janela De oportunidade Governador E o senhor Tem sido parceiro Nesse projeto Nós discutimos É Doutor Carlos Herano A rota 4B Que é Trazer o gás Da Bacia de Santos Para a costa Custa em torno De 3 bilhões de reais Pode ser usado No fundo O Nelson O Nelson Não gosta de gastar Ele só gosta de arrecadar Mas pode ser No fundo Poderá ser usado Para fazer uma PPP Para financiar Inclusive Vinícius O Sérgio Aureliano Não está aqui Ok O Sérgio Aí Pode ser Um ativo Do Rio Previdência Os recursos Dessa PPP Pode Pode ser Revestido Para o Rio Previdência Então Tem outros exemplos Mesmo a questão De fertilizantes Tem países Que não produzem fertilizantes Mas usa tecnologia Para transformar o gás E é um grande exportador De fertilizantes O Brasil Hoje importa 85% De todo fertilizante Usado Na agricultura Nós somos O maior Produtor De soja Do mundo Somos o maior Exportador De milho Do mundo E nós Estamos dependendo Muito Dos insumos Que fora Especial Dos fertilizantes Não é agora Por conta da guerra Da Ucrânia Peorou um pouco Porque nós importamos 23, 24% Da Rússia E mais 6% Da Ucrânia Mas já Na pandemia A China Por exemplo Que é a maior exportadora Já estava Discutando A exportação Dos fertilizantes Nós temos aí Uma outra janela Governador De oportunidades Temos o porto Do Açú Temos o porto De Itaguaí E uma planta De fertilizantes Poderá vir Para o Estado Porque o governo federal Está pensando em quatro Nós temos os portos Ferrovia Temos toda a base E temos o gás Pode usar o gás O pré-sal Para transformar Em fertilizantes Então de novo O Brasil Importa 85% Do fertilizante Usado na agricultura E a gente precisa ser Não depender tanto De outros países Então, governador Quero aqui Agradecer Eu acho que é um momento Muito, muito importante Nós que vivemos Momentos difíceis Na Assembleia E a gente tem que lembrar Sérgio Romai Que lá em 17 No momento Da gente aderir Aquele primeiro regime A Assembleia Botou coisas difíceis Cercada O som de bomba De efeito moral Gás Aquilogênio Gás de pimenta Bala de borracha Votamos Passamos daquele momento O Estado Botou naquele primeiro momento As contas em dia Porque nós tínhamos Três, quatro meses De salário atrasado A polícia Não tinha recurso Para botar gasolina Nos automóveis Para rodarem E foi um momento difícil E isso nos possibilitou Agora o Anemás Né Jair Nesse segundo regime Fazer uma discussão Com mais tranquilidade Mais calma Ouvindo Todos os representantes E o senhor foi bem acertado Quando decidiu A questão do triênio Governador E a mesma coisa Como uma empresa privada Que o Estado faliu Tem que vender o passivo O ativo Para pagar o passivo Aqui nós temos compromisso Com a segurança pública Com a saúde pública Não existe Serviço público Então discutimos Abrimos mão aqui Avançou ali Eu não tenho dúvida O próprio conselho Do regime Que acompanha diariamente As finanças Ele deu parecer favorável O próprio conselho Quem mais conhece Quem mais sabe Porque se nós fôssemos E recebe de 180 mil Se nós pegarmos 50 dos 180 E botar no fundo Mais calos Então daria uma despesa No mínimo de 7 bilhões De reais ano Era uma das obrigações Que chegou Mas em boa hora O governador entendeu Que aquilo não poderia prosperar Então Vejo aqui prefeitas Prefeitos Vejo deputados Vejo representantes aqui Do setor produtivo Vejo representantes De sindicatos De representatividade Governador O senhor deixou Esqueceu aqui Nós zeramos o ICMS Da conta do produtor rural É zero Eu vi o doutor Rodolfo Energia ICMS é energia Então Quero só aqui dizer Que esse momento É milício Você A sua pasta Terá a obrigação De fazer agora Alguns passos Dar alguns passos Em relação à burocracia Articulados Com os representantes Com as universidades Com todos os atores Com as entidades O que é fundamental O que é fundamental Para a gente discutir Um outro momento Para o estado do Rio de Janeiro Fundamental O momento é outro Existe uma janela de comunidade A gente precisa trazer Fazer com esses recursos Do fundo Investimentos estruturantes Para que a gente possa Alavancar novos investimentos Deem dois exemplos Trazer o gás Na rota 4B Para a costa Aqui em Itaguaí É garantir gás Para térmio Para gerdau Para térmio elétrico Para indústria de vidro Para uma planta De fertilizantes Levar Ampliar A malha Para o noroeste Para o norte Para o sul De gás É também levar Desenvolvimento É a possibilidade De novas empresas Agora não adianta Nós ampliarmos Essa malha Se a gente não negociar Com a Petrobras Tem aqui Representantes do INP Nós não negociarmos Com a Petrobras Um preço diferenciado É do gás Porque o que a gente vê E o que a gente sabe É que A ComGás compra A molécula do gás Mais barata Lá em São Paulo Do que a própria SEB Então a gente precisa Ter uma política Está aqui o Flávio Viana Secretário Executivo Do IBP Instituto Brasileiro do Petróleo Então a gente precisa Ter uma política diferenciada Porque hoje nós Estamos rejetando Mais de 60% Do gás Que é produzido No pré-sal 62% Para ser mais exato É uma riqueza Que a gente está perdendo Não só por conta Dos rolos Mas também Por conta De não estar usando esse gás Para gerar novos empregos E nova riqueza No Estado Então Quero aqui Governador Convidá-lo de novo Porque eu tenho juízo O senhor que vai encerrar Dizer que Dizer que As universidades das universidades Estão aqui Então Governador É um momento É um momento único De harmonia Então Só tem que Agradecer 2 bilhões De 100 bilhões Estão aqui Encerrando mesmo Agradecer A presença De cada um Eu acredito muito No Brasil Acredito no Rio No Estado do Rio Acredito Nos senhores e senhoras Prefeitos e Prefeitos E acho Que essa união Quando a gente começa Quando a gente consegue unir Deputado Goberto Deputada Cris Todos Em torno de um verdadeiro propósito Que é crescer Demonstra Como o Rio de Janeiro Tem crescido A ajuda que o governo federal Tem dado A ajuda que os prefeitos Tem dado A Câmara Federal A Assembleia Legislativa Tem sido fundamental Para esse momento Do Rio de Janeiro Mas sobretudo A gente não pode deixar De agradecer O que a cadeia produtiva Tem feito Por esse Estado O nosso pacto O PRJ Ele foi construído Mais de 70% Em cima de um De um programa Da Fijan Chamado Canqueiro de Obras E Não existiria Pauta social E econômica Nesse Estado Se não fosse A Fé Comércio E o Sistema S Então a gente só tem A agradecer Toda a parceria E dizer que é assim Juntos Que a gente vai transformar O Rio de Janeiro Forte abraço a todos Muito obrigado Presidente da Alerj Aqui Deputado Andraciliano Vamos tentar Conversar com ele Aqui Presidente Estamos ao vivo Queria que o senhor O governador Ainda vai chegar Eles vão dar coletivo Aqui para a imprensa Bom Cláudio Castro Juntos Vai começar a coletiva Aqui Bom Presidente O senhor falou Sobre o primeiro plano Estadual de fertilizantes Falou também De outras reclamações De 13 municípios Do Noroeste Queria que o senhor Falasse um pouquinho Se já tem alguma previsão De algum investimento Enfim Não Nós estamos discutindo Porque nós temos Um conselho consultivo Mas o fundamental É que o fundo Foi criado O ano passado Tem um recurso Considerável Não é governador 2 bilhões 100 milhões De reais Logo de largada Eu não tenho dúvida Que esse ano Também é um ano Que os royalties Já estão mostrando Uma arrecadação 30, 40% Acima do ano anterior E vamos ter superávit De novo É discutir Discutir Investimentos estruturantes Eu dei dois ou três Exemplos aqui Da questão da planta De fertilizante Da questão da rota 4B Que o governador Também tem conversado Muito no governo federal Que a gente precisa Da parceria E é isso A gente tem os recursos Uma PPP Não sai da noite Para o dia É pensada E como eu disse aqui O ativo gerado Pelos recursos Do fundo Ele poderá vir A capitalizar O Rio Previdência Que aí Vamos viver Um círculo Virtuoso A partir de então Não sai da noite De todas as reuniões Fundamentais Importantes Que aconteceram Aqui hoje Inclusive uma reunião Com todos os prefeitos Do Rio de Janeiro E o anúncio Do Fundo Soberano Qual a importância Dessa reunião Nesse momento? Olha Nós estamos trabalhando Para mudar A história do Rio de Janeiro Quando o Rio Ele passa a ter Um planejamento estratégico Para onde o Rio cresce Quando o Rio passa a ter Possibilidade de recurso Para investimento Como é o caso do fundo E quando o Rio Ele ensina aos prefeitos Como investir Aonde fazer Como trazer E fora O Estado Dá qualificação profissional Através da ciência e tecnologia Das universidades Que ano passado Foi o primeiro ano Em mais de três décadas Que o Estado Não condigenciou Nenhum real Nem da ciência e tecnologia Nem das universidades Em mais de três décadas Fora isso Mais de 10 mil vagas De Faietec aberta A gente está olhando O Estado De uma maneira completa Ou seja Para onde vamos O dinheiro necessário Para investir A infraestrutura necessária Através do Pacto E a qualificação profissional Ajudando as prefeituras Na questão legislativa A receberem essas empresas Esses empreendedores Então o Estado Hoje passa por uma Foi o presidente disso Por esse começo Desse ciclo virtuoso Estamos nos preparando Para ser gigantes No próximo período Mas não começa Sem esses pontapés Que a gente está dando agora E hoje foram aqui Dois pontapés Importantíssimos A questão do Fundo Soberano E a questão da apresentação Desses planos de investimento E desse foco Para onde o Estado vai Se essa criação Do Fundo Soberano Mostra bem O bom relacionamento Que o Executivo Está tendo Com o Legislativo É verdade O presidente também Falou isso na fala dele Executivo Estadual Executivo Federal Executivos Municipais Judiciário Federal Judiciário Estadual Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Senado Câmara Federal Assembleia Legislativa Câmaras Municipais O Rio hoje vive Um grande tempo de união E essa união Eu não tenho dúvida Ela tem sido fundamental Para esse tempo De reconstrução Que o Rio de Janeiro tem Todo mundo isento De vaidade Você vê que no Brasil inteiro Você tem briga, 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 briga E no Rio de Janeiro Você tem paz, 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 paz E é isso que a gente está construindo Esse tempo de diálogo Esse tempo de paz Você vê que nem todo mundo Eleitoralmente vai estar junto E não importa isso Verdadeiramente Não importa O que importa É que a gente está Trabalhando juntos Para a reconstrução Do estado do Rio de Janeiro Olha, Petrópolis é a cidade que está recebendo O maior investimento Só nas cinco obras iniciais Que eram emergenciais Foram 150 milhões de reais Agora, no túnel extravasor Eu já autorizei mais 40 milhões de reais Na primeira fase Que é uma obra que o governo federal Se comprometeu a fazer Mas o estado vai assumir A primeira fase dela Porque precisa Senão vão cair Aqueles prédios todos E mais quase 50 milhões de reais Que nós já colocamos Em custeio Lá em maquinário Que já estão há mais de 40 dias Lá limpando a cidade toda Então, Petrópolis já tem tido Abrimos uma linha de crédito De 200 milhões de reais Para os empreendedores lá E também o aluguel social Que já aumentamos agora Para 800 reais Para que a gente possa realmente Devolver a normalidade A Petrópolis Não tem cidade Que esteja recebendo Investimento tão grande Em tão curto tempo Quanto Petrópolis tem recebido Já começaram todas Todas já começaram Do túnel Se não começou Começa semana que vem Mas as outras cinco Inclusive Rua Tereza Todas as outras Já começaram Tá bom? Governador Qual o que fala Que a população Poder acertar Tanto a fundo Quanto a longo prazo Com a criação desse fundo? Olha, o fundo A ideia é que ele já comece A trabalhar em ações De infraestrutura agora Mas com certeza Ele é uma ação Mais de médio E longo prazo Para garantidor De PPP É garantidor Do nosso rating Para fora E também É uma estabilização Financeira Que é importante Para todo aquele Que quer investir aqui Então eu não tenho dúvida Que o Rio Olha para o futuro Olha para o desenvolvimento De uma maneira Muito interessante Tá bom? Obrigado, obrigado Você fazer uma poupança Com recursos Do fundo É você Tirar recursos Da circulação Que poderia estar Sendo investido Então no primeiro momento Logicamente Vai ter aplicação Títulos públicos E nós já vamos Começar a discutir Com o Conselho Já Onde vamos Com esses recursos Tem alguma projeção Para o aporte Esse ano Entendeu? O gás A terceira linha Já está pronta A rota 3 Está chegando Mais uns 4, 6 meses Está em teste Está chegando Maricá e Itaboraí O problema É que se nós não tivermos Ramais para escoar Esse gás Vai para Minas Gerais Que a nossa rede Está interligada Então nós precisamos Ter investimentos Como eu disse Estruturantes Para levar o gás Para o noroeste Para o norte Para levar para o sul Para levar para a serra Presidente Para isso Pensar o estado Como um todo E desenvolver todo o estado O senhor É o exemplo Da planta de fertilizantes O plano nacional Está focando Em 4 plantas Para o Brasil E a planta Como eu disse ali Tem países Que produzem Fertilizantes Que usam a tecnologia Nós temos a tecnologia O FRJ Embrapa Temos a PUC Temos a UERJ Nós temos aqui As universidades federais Temos o conhecimento Inclusive o parque tecnológico Lá do Fundão Tem um prédio lá Que vai ser cedido Para ter Essa base De fertilizantes Então o que nós precisamos É essa janela De oportunidade Que a gente pode produzir Uma coisa que a gente Traz de fora Então isso é substituir Uma importação É você induzir a economia É você gerar Emprego e renda O senhor chegou a anunciar A doação de 30 milhões De reais Para preparar o local Para receber do parque O senhor poderia falar sobre isso Então Foi levantado A necessidade De adaptação De um prédio Muito moderno Lá no parque tecnológico E segundo Consta Do administrador Do parque Mesmo Dos técnicos Da Embrapa Seria o necessário Ali em torno De 30 milhões De reais E prontamente A gente já disponibilizou Disso A Assembleia Tem economizado recursos Tem cortado custos No parque tecnológico Que é necessário Porque você usa a tecnologia Para transformar o gás Em fertilizante Nitrogenado Que é o gás mais usado Que é o mais usado Então essa coisa Do fertilizante Está quicando Entendeu É o momento Mais uma pergunta É bom O estado do Rio Ele possui insumos agrícolas Para a produção De fertilizantes E também Reúne os principais Centros de tecnologia E pesquisa Importante Para os pilares De desenvolvimento Do estado Qual o desafio De amarrar Essas duas pontes Então é sentar E conversar Nós fizemos bem Fizemos a Assembleia Através do Fórum de Desenvolvimento Roberto Marinho Nós fizemos um bate-papo Importante semana passada Que desdobrou Numa lei Que eu apresento amanhã Um projeto de lei Criando o plano Estado Primeiro Plano estadual De fertilizantes Do Brasil Nós vamos Nós já Passamos a minuta Desse plano Para os atores Que estiveram conosco Nesse debate Especial As universidades E a própria Embrapa Para que a gente possa ter Consolidar um projeto Que vai para a pauta Então apresento amanhã Seguramente na próxima semana Já tenha a primeira votação Depois vamos realizar Uma audiência pública Mais contribuição Para o plano E aí vamos votar E se Deus quiser O governador vai sancionar O plano estadual De fertilizantes Obrigada 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 aux Obrigada 則 Obrigada Obrigada Obrigada